Música Eu sou o Igor, engenheiro residente da obra do UJK. Essa é a torre Sky, composta por 320 apartamentos. Nós estamos na fase final de instalação de esquadrias de madeira, pisos e revestimentos, cabeamento elétrico e revestimento de fachada. Estamos avançando também nas frentes de montagem dos elevadores, esquadrias de alumínio, bancadas e granitos e a programação é dentro de 10 dias iniciarmos a pintura interna da torre. Música Essa é a torre Space, composta por 119 apartamentos. Estamos na fase final de revestimento de gesso, impermeabilização e revestimento de fachada. Estamos atacando também nas frentes de forro de gesso, pisos e revestimento e montagem dos elevadores. E aqui é o mall, onde ficará as lojas e o restaurante suspenso. Nesta área estamos executando alvenaria, muros e muretas. A próxima etapa é a execução da impermeabilização e a montagem da estrutura metálica do restaurante suspenso. É isso pessoal, acompanhe a evolução da obra do JK nas redes sociais da Tarraf. Até a próxima! Música 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 Música